No dia seguinte, já Josué estava marchando para o campo de batalha e Arão, Ur e Moisés subiram no pome do Oteijo, lá de cima eles viram embaixo, pela cor das fadas, dos fardamentos, pela cor das bandeiras, das trângulas, eles conheciam quem era o povo de Deus, quem era o inimigo, e ali eles assistindo aqui no Evangelho. Bom, tudo bem com vocês, meu povo começando mais um vídeo aqui no canal para vocês, um vídeo hoje, agora vamos ver um vídeo para vocês aqui, gente, nosso domingo, né, o dia de domingo, gente, eu confesso para vocês que fiquei a semana inteira, né, gente, sem postar vídeo, essa semana eu fiquei, porque, tipo assim, né, gente, eu não tinha, sabe, conteúdo para gravar para vocês, sabe, esses dias também daí, né, eu falei assim, eu fico essa semana sem gravar, mas tem outra semana, se eu quiser, eu perco de gravar de novo, né, tipo assim, com esses, tipo assim, o tempão que está muito quente, né, gente, com esse calor, não está lendo de gravar também, né, muito quentura, né, mas eu vou filmar para vocês nosso domingo hoje aqui, espero que vocês gostem, tá bom, vou deixar o seu like para quem está chegando aí, tá bom, gente, eu vou estar ali agora, vou colocar uma água para a galinha, gente, mostrar para vocês, gente, as galinhas picou, os pintinhos, gente, está a coisa mais linda lá, gente, a minha galinha, que nunca chocou na vida, ela chocou e picou um pintinho, gente, vamos ver se vai ficar mais, não sei se vai ficar mais, mas picou um pintinho, gente, está a coisa mais linda, ela piscou assim pelada, achei a coisa mais linda, gente, ela nunca, tipo, chocou na vida, sabe, assim, de picar pintinho, é a primeira vez dela, e ela, tipo assim, ela está cuidando dos pintinhos lá, depois, quando picar tudo, nós soltamos para cá, caso não picar mais, depois nós soltamos para cá também, né, coisa que antes, gente, as galinhadas aqui de casa não chocavam, agora estão tudo... caiu a praia da mãe, estão tudo chocando, gente, estão tudo chocando as galinhadas também, a galinhada aqui de casa, antes não chocava nenhum, agora estão chocando tudo, gente, e eu vou mostrar para vocês, gente, as pintinhas que picaram, tá bom? E é isso, deixa eu só juntar essa... Vamos aqui, vamos mostrar para vocês, aqui em cima, que está a galinha minha, né, vamos mostrar para vocês, olha, ela está aqui, olha, ela está com, ficou um pintinho, gente, olha para vocês verem, vira assim, ela é brabinha assim, gente, mas ela não brinca não, gente, olha, vou mostrar para vocês o pintinho dela, aqui, olha, deixa a mãe mostrar o pintinho seu, Sofia, aí, olha que gatinha, gente, olha, que gatinha, pegou assim pelado, gente, olha o tamanho, tá belezinha, gente, mas belezinha, ai, que casca de ruim, nossa, só para mexer, só, Sofia, muito, ela é brava, mas ela faz cano, então, gente, agora eu vou mostrar, mostrar de baixo, que está aqui também, beijando aqui também, né, a de baixo picou dois pintinhos, gente, acho que não vai picar mais também, não, é, picou dois, só, não vai picar mais, não, é coisa só, tela para baixo depois, não, e é isso, gente, as galinhadas que picou, está piorinho, já tem já, né, que começa a picar, gente, morre aí, esse codor não está ali, e é isso, gente, daí eu vou mostrar para vocês, o pai vai, o pai foi no mercado agora, porque o povo está chegando, hein, ele vai fazer um churrasquinho, né, no almoço, mais tarde o pai vai, é, passar, provisar o gado, né, cuidar do gado, daí eu vou falar para vocês, o fim para vocês, e é isso, gente, só para as galinhas, vocês aqui, ó, a água da gansa, gente, sempre eu troco, vocês podem ver, né, sempre eu troco, é que ela suja sempre, sabe, gente, mas daí depois vou trocar de novo, lá embaixo, gente, mostrando para vocês que eu acho que a galinha botou lá, vou pegar o uso lá, não, a gente foi passar ali, bater a costeira aqui, nossa, gente, bater a costeira bem aqui, nossa, que dor, ui, olha, isso aqui tem uns pintinhos aqui, ó, deitadinho ali, dois pintinhos também, ó, e é isso, né, gente, é o que eu for, começando aqui, eu mostro para vocês, tá bom, e depois eu venho gravar mais para vocês, agora, gente, eu vou estar aqui, ó, temperando esse perninho aqui, ó, que o pai comprou, eu vou temperar eles com o temperinho, e eu vou mostrar para vocês, daí eu estou picando aqui, ó, descascando os alhos, aqui, ó, tá vendo, aqui é que a tritemperou, a carne unida para fazer o espetinho de cáfita, ela foi pegar, é, a cebolinha lá, para colocar também, aqui eu estou cozinhando feijão, para pegar a impressão, ó, pegou, é isso, gente, ó, aqui, gente, o pai está picando a carne, aqui, a carne para passar, né, gente, ó, gente, o pai colocou ali, ó, no paninho, vou passar no forno, para temperar aí, já, e aí, gente, ó, gente, aqui, aqui, ele está fazendo o espetinho, e o feijão está cozinhando, ó, gente, agora eu vou fazer o molho de alho, gente, coloquei 5 dentro de alho ali, aqui, gente, e aqui, ó, eu coloquei 5, porque aí a gente gosta mais de arduidinho, talvez, se for colocar 2, 1, ó, gente, colocar um ovo, isso aqui é ovo carpira, gente, ó, coloquei o ovo aqui, e agora eu vou, deixa eu levar lá na pia, gente, aqui, eu vou colocar agora o leite, ó, acrescentei aqui um ovo, o leite, o alho, coloquei um pouquinho de sal, gente, um pouquinho de sal, agora eu vou apanhar o limão, e depois, por último, vou apanhar o óleo para engrossar no ele, então, é isso que faz, né, gente, que eu já mostrei uma vez para vocês fazerem o top de alho, muito bom, gente, para comer junto com o churrasco, aqui, estou aqui, gente, ó, espremendo o limão, espremendo a mão, meu, gente, que é mais, né, que em casa já não tem um negócio para a gente espremer, ó, agora eu vou bater tudo isso aqui, e depois eu vou acrescentando o óleo, porque o óleo que vai dar a liga dele, né, a gente acabei de bater já, ó, tá vendo, já bati tudo, agora eu vou acrescentando o óleo, gente, aos poucos, daí até dar o ponto, eu venho mostrar para vocês, ó, gente, vocês veem, gente, ó, olha como fica, gente, ó, ele fica nessa consistência bem grosso, tá vendo, e agora eu vou colocar no potinho aqui, põe na geladeira, gente, para ele ficar geladinho, que daí fica mais, melhor para, ó, ó, gente, agora eu vou temperar isso aqui, o pai pediu para temperar também, o ácido está ali, ó, vou temperar, gente, vou, vou tacar os temperos aqui, vou tacar um pouquinho de sal, vamos lá, gente, ó, gente, aqui, ó, eu temperei a carne, agora, vou deixar a gente para fazer na janta aqui, guarda lá, a gente para temperar o feijão agora, acho que cozinha o feijão, né, ó, a carne deixa o fruto estar bem mesmo, ó, e tá nessa cor, porque a gente colocou colorau, sabe, a gente vai fazer aqui, sabe aqueles pão recheado com linguiça, gente, fazer, aqui fazia linguiça, ó, daí meu irmão foi buscar o, o cheadinho, eu vou colocar as cheadinhas também, aqui tem cebolinha, aqui tem cebolinha, e aí, assim, isso aí, não é tão ótimo, bom, porque mexe depois não, não, depois não, não, tá bem melhor, então, enxergue aí, A gente vai filmar aqui a irmã, porque está fazendo esse coisa, ela está vendo que está comendo com ódio aqui. Olha que lindo, mas lindo! Olha só a calinha? É canarço. Olha que lindo, que lindo! Olha essa aí! Olha essa palhada aqui que é pequena sair para comer, não vai comer carne. Pega o prato. Come arroz. Olha que sai, olha que sai. Ao invés do invés, está bem, não é? Olha. Espera mais aí. Abobro. Coloquei o sal, o óleo e a cebola. Aqui está abobro. A avó vai picar o ouro também, que é a mãe que abodeu. Estou usando, depois afetou. Às vezes cai. Ao vipernil, né? A gente vai olhar aqui, eu virei ele, olha. Ele está aqui, desse lado aqui. Eu virei, mas demora ainda, gente. Ele está cozinhando, né? Mas está fazendo pernil também, no forno. Olha gente, aqui. Ai. Olha lá, largou o seu fícil. Não largou não. Essa aqui, essa daí, quer brigar também com ela. Olha gente, ela... Deixa eu mostrar a fia com o pintinho dela. Ai gente, seu garçinho. Ficou um, gente. Ela está bom. Pelo menos foi mãe, né? De um fio. Vamos ver se ela cuida bem, né? É para cuidar seu filho. Ali na mangueira, né? O pai foi lá buscar o remédio. Foi lá na cada avó. O pai foi lá buscar o remédio. Para preparar o negócio para passar no gado, gente. Ele passa o gado para cá. Faz tempo o gado está aqui. Para provar... Não sei, gente. Eu falei para mostrar... Que eu ia mostrar para vocês, né? Eu ia mostrar para vocês. Para ir coisando, né? Passando neles. E é isso. Então, gente, ó. O suporte estava meio escuro. O gado está aqui, ó. Não sei se... Para fechar mais ela agora, né? Está meio escuro. Aí. Olha, gente. Está entrando aqui o gado, né? Olha, a gente tem três vagas aqui já. Deixa eu fechar aqui. Vai ter para ir. Está bom. Então. Olha, gente. Vai ter passado ninho. Eu vou descer aqui, gente. Eu estou descendo aqui. Ei, ei, ei. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. O gado vai descer agora, eu acho. Nossa, ficou escuro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.